O telefone está a tocar O telefone está a tocar Vou atender, vou saber Quem me quer falar O telefone, o telefone O telefone está a tocar O telefone serve para falar De aqui para lá O telefone serve para falar De lá para cá O telefone quando toca Penso quem será O telefone quando tendo Digo que está lá O telefone quando eu precisar De falar a alguém O telefone quando eu precisar De escutar também O telefone é uma companhia Não me deixa só O telefone de noite ou de dia Não me deixa só O telefone está a tocar O telefone está a tocar O telefone está a tocar Vou atender, vou saber Quem me quer falar O telefone, o telefone O telefone está a tocar O telefone, o telefone, o telefone está a tocar O telefone, o telefone, o telefone está a tocar 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 O telefone está a tocar